Tá bom. Olá, meninas, tudo bem? É, eu vou passar só um sombra aqui, ó. Eu vou passar essa. Ou essa. Ou essa. Então, eu vou passar esse batom daqui, que eu rolo. Então, eu vou passar esse batom daqui, que eu vou passar esse batom daqui, que eu vou passar. Então, eu vou passar esse batom daqui.